Bem pessoal, vamos de dominância da BTC que abriu mais um candle de queda. Hoje chegamos a fazer a mínima na dominância em 39,57%, agora está 39,72%. Abrimos mais um candle de queda, o que significa a queda da dominância da BTC, Renato? Gente, a queda da dominância da BTC não tem absolutamente nada a ver com a cotação da BTC. A BTC segue lá a 19.867 e a dominância segue caindo. O que isso significa? A BTC abaixo de 20 mil dólares ou agulhando para 19.500 como aconteceu nessa madrugada, onde a gente fez a mínima em 19.583, simplesmente essas agulhadas da BTC estão fazendo com que a BTC basicamente fique visitando esse patamar de fundo sozinha, sem arrastar as altcoins. Vejam Kuzama subindo quase 4%, deixa eu ver quem mais está subindo mais de 3%, a Uni subindo 2,38%, deixa eu ver quem mais está subindo, a Ada subindo mais de 4,75%, enfim. Enfim, o que isso, a Sandy subindo 4,22%, o que isso que significa? O mercado já encontrou fundo para essa história correcional do mundo cripto como um todo. A dominância é só o retrato do percentual que a BTC ocupa dentro do market cap de todo o mundo cripto. A Web 2, que hoje é representada pela Nasdaq, onde o tráfego de dados e riqueza em nível planetário ficou aprisionado em ecossistemas pertencentes a Big Techs, como um iOS e um Android, por quase uma década e meia, duas décadas, é a Nasdaq, ela está sangrando, a gente está tendo o privilégio de ver a Web 2 morrer para também ter o privilégio e poder aproveitar as oportunidades do nascimento da Web 3. Não se enganem, gente, quando um iOS lá, que é o ecossistema da Apple, onde trafega uma quantidade brutal de dados e riqueza, estiver valendo menos de um trilhão, já chegou a valer mais de 3 trilhões de dólares, estiver valendo menos de um trilhão de dólares e vai seguir caindo, e a riqueza que transitava lá vai circular sem aquela fricção na Web 3, e é por isso que o mercado está reprecificando ecossistemas como Cosmos, cujo gás é a Vax, a própria Ethereum, Polkadot, Kusama, enfim, quando o mercado virar efetivamente a chave e perceber que a Web 3 é na Web 3 onde vão circular boa parte de dados e riqueza, aí, gente, não vai dar mais tempo. Uma BTC já vai estar próxima de 100 mil dólares, uma Ethereum da vida vai estar encostando em um trilhão, e aí Binance é morta. Vai um monte de analista chegar aqui no YouTube, dizer que esse movimento não pôde ser percebido, só não vê quem não quer. Quem fica propalando inverno cripto é porque não consegue fazer uma leitura clara e evidente do que está acontecendo. É muito claro que tráfego de dados e riqueza vão deixar de transitar através de ecossistemas que funcionavam como feudos cheios de taxas em favor dos seus respectivos donos, como no caso do iOS era a Apple, e vão trafegar de forma livre em ecossistemas autogovernados, como o ETH, Polkadot, Kusama, enfim, mas antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa e-Change, essa plataforma de futuros, que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo e realizar o primeiro depósito num montante igual ou maior que 100 dólares, recebe um depósito de bônus de até 600 dólares. Lembrando que esse depósito de bônus não pode ser sacado por vocês. Vocês podem abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Vale muito a pena, principalmente para quem quer operar com um montante maior do que o próprio capital. Eu estou operando na Fairdesk, estou muito satisfeito, abro diversas operações aqui todos os dias. Gente, voltando à dominância, não se enganem, ecossistemas como Ethereum, Polkadot, Kusama, Avalanche, Avax, vão ser capitalizados na casa dos trilhões de dólares, justamente porque dados e riqueza vão trafegar nesses ecossistemas num montante equivalente a um market cap desse. A gente está só no início de uma mega revolução. Toda essa fricção e todo esse ruído que existe em tráfego de dados e riqueza num iOS, num Android, tudo isso não existe na Web3. Para você botar um app no app Store do iOS, é preciso uma série de entraves e burocracia e aprovação e compliance da Apple para você fazer o deploy de um app que se chama Depps, é um app descentralizado, num ecossistema como a Ethereum, através da Ethereum Virtual Machine, que nada mais é do que um grande computador virtual, basta simplesmente o programador, o dev chegar lá, fazer o deploy com o mínimo de conhecimento de Solidity e pronto, não precisa pedir autorização para ninguém. A Web3 é libertária. O mundo não conhece o poder da descentralização ainda. Quando vocês perceberem e caírem a ficha, simplesmente uma BTC já vai estar se aproximando de algo acima de 500 mil dólares, indo para um milhão de dólares entre 2026 e 2027, e aí vai vir um monte de gente no YouTube dizendo que esse movimento, de repente, ganhou corpo, tudo está só começando. Se a gente entrar aqui no Messariô e ver o market cap dos maiores ecossistemas, o market cap da BTC, 380 bi, da ETH, 192 bi, isso aqui para pular para 1 trilhão 920 bi, são dois toques, não se enganem, o mundo das defais vai dominar, o próprio Itaú avisou que vai construir a sua plataforma descentralizada no ecossistema que vai ser ofertado pelo Banco Central do Brasil e os protocolos cross-chain vão linkar as defais do sistema financeiro que vão ser apoiadas em CBDCs, as defais que já existem hoje. Então, tudo isso aqui vai catapultar em termos de liquidez. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Dot Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.